Ah, tu morri com o tio, já tu moderiu, aqui a tatariga com sandália da papa é mil Oxê, tu já sabe, volta por desenho, teu coragem com o covarde Se quer ser choque, aqui tu não aguenta, muda com a fata Tu não é o choque, é o Smith, se aposenta Aí eu mostro que hoje eu tô no combate E hoje eu vou te assuntar mais com o bala do que o time do Carter Mas é que xa é no baile Não tá no combate, se ligar né com o covarde Mas havia aí coronel pra ele comprar uma com gato E aí, o covarde tá no banco do caralho Mostrando que na rua o choque aqui tá demais E aí, sai na rima, tu quer ser o veloz, mas calma Eu dou-lhe um casco do roxo aqui no Mario Bros Aí, se liga na rima, é uma beleza Hoje no teu Mario eu roubei tua princesa Fala de covarde, mas tu não encaixa no fã O teu balfo é tão grande que pra tirar teu balfo nem tu não tá batendo Não sabe que não aguenta aqui no fustalho, eu faço o é bom Aí, se liga na rima, 5 mil Pega o telefone e a daula na boca desse velhinho E aí, se liga na rima e mostra que é só rajada Então, se liga hip hop é forte Se liga aí parceiro que eu te ouvi na rima tem um suporte Aí tu não suporta a minha rima Tu não tem obra-prima Na rima paga é de menina E aí, se liga se aqui é sem caô Eu te quebro na rima em qualquer hora Até no meu flow Tantando eu faço choro Na rima eu te tiro onda Se liga parceiro na praia de Copacabana Tu fala que o teu fã é sem caô Levou lá o bisque do soco Quem ou? Na rima tu quer ser o chão que manja Mas tu não manja Minha rima que dança, que já te espanja Que style, tu sabe Eu não sei se tu sabe Eu te ensino Volta pra floresta, babuíno Na rima que eu faço a rima Quem faz festa? Inversa, não tem conversa Inversa, o rima tem que ser Eu errei Por que tu não me ganhou Eu te sinto que vou E na rima já te acertou E aí, se liga por eu aqui Foi no meu flow O chão que tá instigado E na rima já faço choro Você não esquivou Vendo aquilo que é mais rápido No que viu Você não esquivou muito rápido Porque não é Matrix, não é Nil Quando eu chego na rima Eu tô pro crime Você quer ser o Nil Mas tá mais pra crime Tu quer ser flecha Na rima não tem talento Me chama de giri Porque o que me acompanha É só o fã E aí, tu não tem talento Tu estás lento Porque o chão que te quebrou Aqui nesse momento Você não fez o sinal